Agora eu só faço arroz assim para o meu almoço ou jantar. Muito fácil de fazer e muito simples e fica delicioso. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir e comenta aqui pra mim nos comentários, eu amo receita fácil. E já deixa aqui pra mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E para começar vamos colocar um fio de óleo em uma panela. Coloque também uma cebola picada. Coloque também quatro dentes de alho. E vamos misturar tudo muito bem até murchar a nossa cebola. Quando a nossa cebola estivesse transparente, vamos colocar 500 gramas de frango picado. E vamos refogar tudo muito bem. E o beijão especial de hoje vai para a nossa seguidora, Cristina Ferreira. Ela mora no Rio de Janeiro. Um beijão minha querida para você e toda a sua família. E muito obrigada pelo carinho. Quando o frango estiver nesse ponto bem selado, vamos acrescentar a pimenta do reino. Lembrando que os temperos são a gosto. Coloque também orégano, páprica defumada. Vou colocar açafrão e páprica com salsa. E vou misturar tudo muito bem. E se você conhece aquelas pessoas que gostam de comida rápida, prática e fácil de fazer, marca elas aqui e elas vão te agradecer por ver esse vídeo. Depois de refogar muito bem o nosso frango, vamos colocar meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho e vamos refogar tudo muito bem. Lembrando, os temperos são a gosto. Você pode estar preparando esse arroz diferente com tudo que você tiver aí na sua casa. Coloque também um pouco de sal. Lembrando, o sal é a gosto. Em seguida, vamos acrescentar uma xícara de arroz cru. O arroz que eu estou usando é parbolizado. Você pode estar usando o comum ou o integral. Também já deixa pra mim nos comentários qual o tipo de arroz que você gosta de estar utilizando. O comum, o arroz parbolizado ou o arroz integral. Agora vamos colocar um pouco de cheiro verde e vamos misturar tudo muito bem. Depois de refogar tudo muito bem, acrescente duas xícaras de água. Se você observar que é muita água, coloque só até cobrir o arroz. Agora vamos colocar a tampa e não vamos fechar pro completo. Quando estiver um pouco seco, deixe tampado. E olha só o resultado do nosso arroz. Molhadinho, delicioso, muito simples de fazer. Que aqui não precisa nem de mistura. Esse arroz muito rápido, feito em poucos minutos, salvou o meu almoço e o meu jantar. Eu dou nota 10 pra essa receita e você, qual a nota que você dá? E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus!